Aqui nós temos a indignação de pessoas, de uma cidade inteira, pessoas revoltadas com essa história. Esse é João Miguel. Olha que menino bonito. Dois anos, rapaz. Olha que graça o menininho. Esse menininho passou o dia inteiro com o pai, o Anderson, a mãe estava trabalhando. A mãe falou o seguinte, olha, vou trabalhar, viu? Você cuida do João Miguel? Cuido. Tá bom? Posso ir? Posso confiar? Pode. Ela vai trabalhar. De repente ela recebe uma ligação. Olha, o seu filho, o João Miguel, tá aqui no hospital. Mas peraí, o que ele tem? Tá no hospital, tava bem quando eu saí pra poder trabalhar. Ele ficou com o pai dele, o Anderson. Ele tá bem? As pessoas não tiveram coragem de contar a verdade pra essa mãe no telefone. A mãe descobre o que aconteceu. O filho é levado, o filho dela, para o hospital. A criança chega sem vida. O Anderson, que é o pai, fala o seguinte, Não, ele tava com vida, tava passando mal. Começou a passar mal do nada lá em casa, por isso que eu corri com ele pra cá, pra socorrer o meu filho. É, é. Mas os funcionários falam o seguinte, não. A criança de dois anos já chegou aqui sem vida. Sem vida, não tinha mais o que fazer. Enche a tela. Sabe o que aconteceu? Os médicos de plantão constataram que o menino morreu por espancamento e intoxicação, devido ao uso excessivo de remédios. A polícia foi chamada o pai. Ali mesmo no hospital, recebeu a voz de prisão, foi levado pra cadeia. Olha que história. Dois anos, uma criança inocente morre. Desta forma, reportagem pra você do país. João Miguel Bernardes, de apenas dois anos, era uma criança feliz e cheia de energia. O menino morava nesta casa, em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias. O pai, que devia proteger, é suspeito de matar o filho. Numa entrevista à nossa equipe, ele admitiu que deu palmadas no menino, mas negou o espancamento. Ele caiu. Ninguém bateu nele. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada fizeram a perícia na casa e também foram ao posto de saúde, onde a criança chegou com ferimentos por todo o corpo. A mãe estava trabalhando e chorou muito quando chegou na delegacia. Mas, durante a entrevista, conteve as lágrimas e defendeu o marido. Meu filho falou pra mim que ele tinha caído, entendeu? Aí eu fui fazendo pergunta pra ele, porque eu sempre perguntava. Você confia no que seu marido fala? Eu confio. Eu tenho que confiar, porque meu marido é o pai dele, né? É pai dele. Eu acho que até então, se ele fizesse isso, eu acho que é muita ruindade. Porque é uma criança que não sabe se defender. A mãe disse que sai pra trabalhar todos os dias e fica cerca de 11 horas fora de casa. Ela também contou que é proibida de atender ligações telefônicas no serviço. Como o marido está desempregado, ela deixava os filhos de 12, 2 e 1 ano aos cuidados dele. Anderson disse à nossa equipe de reportagem que o filho levou uma queda e, no dia seguinte, tomou remédios broncodilatadores, que, se usados em excesso, podem levar à morte. Porque ele estava muito tarde, de ontem ele tinha caído, que machucou aqui e aqui, na boca. Eu fui falar com ela, até então ele ficou brincando normal. O remédio estava no alto, tampado, aí foi, subiu no alto e pegou. Subiu em cima da cama, que tem um enfeite de carrinho, desde assim, foi e pegou. Os agentes da Delegacia de Homicídios conversaram com a médica. Ela desconfiou desde o início que as marcas no corpo do garoto não eram de uma simples queda e chegou a chorar quando viu o estado do menino. O que você acha de um pai que mata seu próprio filho? Mas eu não matei meu filho, você está falando que eu matei, mas eu não matei meu filho. Perguntando um caso de um pai que mata o próprio filho, o que você acha? Eu acho covardia, ué. A intenção da polícia foi confrontar as informações repassadas pelo casal com a dos médicos. Houve contradições no depoimento. O pai disse que João Miguel chegou com vida aqui na unidade. Mas os funcionários desmentiram essa versão. Disseram que o garoto já chegou morto. Além disso, foram os médicos que constataram que ele morreu por espancamento e por intoxicação por uso excessivo de remédios. Anderson alegou que o atendimento no posto de saúde demorou muito. Por isso, ele se descontrolou e teria dado socos em móveis e equipamentos da unidade, o que provocou um ferimento na mão. O caso foi inicialmente para a delegacia de Campos Elíseos e depois transferido para a delegacia de homicídios. Durante a perícia, a mãe foi mantida em um carro separado do marido. Se foi ele, aí a gente vê como vai ficar, entendeu? Eu não posso. Quer justiça? Com certeza. Quem não vai querer justiça? Eu vou querer justiça, porque é meu filho. Agora, a polícia tem poder. A polícia consegue descobrir se o pai está envolvido nessa história ou não. E se estiver envolvido, tem que ficar na cadeia por muito, muitos anos. Porque a maldade é muito grande se nem matar uma criança. Não importa a idade do ser humano, crime jamais. Só que essa história está mal contada. Ele conta uma versão, os médicos contam outra. Por isso que está aí a polícia poder descobrir realmente o que aconteceu nesse caso.